Vamos falar rapidamente, em 60 segundos, sobre o bem mais precioso que nós temos para a nossa saúde, que é a água. Papai do céu fez o mundo e dois terços dele é água. Papai do céu fez o ser humano e dois terços dele é água. Você é uma sopa de letrinhas, onde você tem água, proteína, carboidrato e gordura. Tudo isso misturado sai você. Mais ou menos isso. Então, e você ainda teima em não beber água na quantidade certa. E qual é essa quantidade, doutor? 40 ml vezes o seu peso. É exatamente o que você precisa nas 24 horas só de água. Claro que você vai beber isso gradativamente ao longo do dia. A água é fundamental porque ela participa de todos os processos metabólicos. A água faz o rim funcionar. Ela elimina as impurezas do nosso corpo. Então, beba água. Beijos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí